E aí, minhas lindezas! Tudo bom, meus amores? No vídeo de hoje eu trouxe mais comprinhas do Shopee pra vocês, então se você já gosta desse tipo de vídeo, já vai se inscrevendo aqui embaixo no canal. Não esquece de ativar o sininho pra toda vez que eu postar vídeo novo por aqui, você vir aqui me ver, já deixa o seu like também, que me ajuda muito na divulgação desse vídeo e aqui no canal também. E eu vou deixar aqui na tela o meu perfil do Instagram pra você ir lá, dar uma olhadinha no meu feed e me acompanhar nos stories em tempo real. Bom, gente, lembrando que eu não fui taxada em nenhuma dessas comprinhas aqui, tá? E aqui na tela eu sempre deixo o valor que eu paguei e aqui embaixo no box de informações o link dos produtos, tudo certinho pra vocês. Bom, eu vou começar por um item que eu falei pra vocês em um dos vídeos aí de comprinhas que já passaram, que eu tinha comprado mais um top desses daqui assim, sem costura, que ele chegou separado, né, dos outros, então eu comprei na oferta relâmpago, comprei dois e depois eu comprei mais um separado. Esse daqui é o preto, atrás ele é um pouquinho mais baixo, mas eu ainda vou fotografar pra poder postar lá no Instagram pra vocês, tá? Ele é de alcinha assim fininha, ó. É um topzinho assim normal, tá? Mas ele diz que não tem costura, né? E ele tem bojo, que é uma coisa ótima, eu não sei se aí vocês vão conseguir identificar, né? Mas ele aqui é uma parte bem maciazinha, aqui no corpo dele é uma... tipo uma malha assim, meio canelada. Então eu gostei bastante, muito bem feito, muito de qualidade mesmo e se eu não me engano, eu não lembro mais, eu devo ter aparecido aí pra vocês. Mas se eu não me engano foi 10 reais, tá? Então, achei barato, comprei logo 3 porque agora vai vir verão aí, né, a gente precisa de roupas mais fresquinhas pra usar no dia a dia e pra gravar vídeo aqui pra vocês também. Bom, próximo item é uma coisa que eu amo comprar também nesses sites da China, que são cílios postiços. Comprei esse kit aqui com 5 pares diferentes, ó, dá pra ver. Deixa eu tirar aqui do plástico pra poder não ficar dando reflexo. Ó, então esse kit aqui é de cílios super dramáticos, são 5 pares diferentes na um do outro, cada um é de um modelo diferente. Então, gostei bastante. Eu gosto sempre de comprar, assim, cílios mais diferentes um do outro do que uma cartela com cílios iguais. A não ser que seja um cílio, assim, muito lindo, que eu tenha gostado muito. Mas eu gosto de cílios, assim, diferentes porque aí a gente usa cada um um tipo de maquiagem, né? Eles são enormes. Olha isso. Os pelinhos deles são enormes e parece ser super macio. Ó, tô passando o dedo aqui e parece que eles são bem macios. Só chegou um pouquinho descabelado, né? Mas depois a gente dá uma penteadinha e arruma. Próximo item, gente, é um chaveiro, mas eu comprei pra usar como objeto de decoração, tá? Que é o chaveiro do Stitch. Por que que eu comprei isso? Porque eu amo demais esse filme Lilo Stitch, gente. Tudo bem que a orelha dele veio uma mais pra cima, né? Outra mais pra baixo, eu não sei. É, não é. Lá essas coisas, né? Essas Coca-Cola todas. Mas eu achei muito bonitinho, ó. Ele vem com esse coisinho aqui, assim, pra prender, né? Ou na bolsa, ou em qualquer lugar que você queira. Na chave fica um pouquinho chamativo demais, né? Mas eu achei muito bonitinho. Tirando que a orelha dele tá meio troncha, mas eu achei bem fofinho. Ele é de pelúcia. A parte de atrás dele é assim. É, achei bonitinho, meio mal acabado, por causa da orelha, né? Mas não tem problema, não, porque eu achei muito bonitinho. Então, eu vou pendurar aqui em algum lugar. Acho que eu vou pendurar ali no meu quadro. Eu amo Lilith City, gente. É um dos meus filmes de animação favoritos. Próximo item é mais uma coisa que eu também amo comprar da China, né? Que quem me acompanha aqui já deve ter visto várias vezes vários produtos desse que eu mostrei pra vocês. Então, é capa de celular. Eu comprei esta daqui, que ela é transparente. Mas aqui vem tipo um bilhete de embarque pra Los Angeles. Meu sonho, será que se eu passar essa case aqui no aeroporto eu consigo embarcar? Obviamente que não, né? Mas espero um dia conseguir conhecer Los Angeles, porque é o meu sonho, ó. Então, a capinha é bem bonitinha, encaixou direitinho. Eu acho que encaixa direitinho no meu telefone, porque eu não testei ainda, mas espero que encaixe, porque é do modelo certinho, né? Então, só essa parte aqui que eu tô achando estranha, porque do meu celular não é redonda, é quadrada, mas depois eu vou experimentar e eu espero que encaixe direitinho. Achei muito fofinha, então eu amo comprar capa de celular da China também, viu? Porque é muito baratinho. O próximo produto é uma bolsa. E também é uma coisa que eu tenho amado comprar da China, né? Então, essa daqui é azulzinha. Se eu não me engano, eu tenho uma outra dessa daqui. Não sei se preta, não sei se rosa, mas ela é inspirada na Gucci, né? Vem até essa abelhinha aqui. Aqui é o puxador dela. Aqui dentro veio a alça. Ela não é forrada nem nada, tá, gente? Mas o material dela é bem bom. Então, vem com a alcinha, assim, que a gente enfia aqui dos dois lados, dá um nozinho aqui embaixo. E daí fica a alcinha. Ela é bem grande, bem espaçosa. Cabe bastante coisa aqui dentro. Então, gostei bastante. Agora eu acho que eu vou dar uma parada de comprar bolsa, né, gente? Porque eu já tenho bastante bolsa aqui e eu nem sou viciada em comprar bolsa desse jeito. Próxima coisa é um produto, assim, de uso pessoal, que é um limpador de língua, gente. Eu nunca comprei isso nem aqui no Brasil que eu vou comprar na China, né? Eu comprei esse kitzinho aqui com dois. Eu não lembro agora se é o kit com dois ou se eu comprei separado pra completar os dez reais e não pagar o frete, né? Então, ele é assim, ó, de aço inox. Tem essa partezinha aqui que a gente bota na língua, né, e puxa. Então, gostei bastante. É um item usável, né, bem usável. Então, comprei. E agora eu vou começar a usar porque eu já mostrei pra vocês aqui no canal. Próximo produto é um item de maquiagem, finalmente, né? Ah, tirando os cílios postiços, eu não mostrei nada de maquiagem ainda aqui pra vocês hoje. Então, é dessa marca Miss Young. É mais um desse duo. Só que esse daqui é diferente porque um lado ele é batom e do outro lado ele é sombra. Os outros que eu comprei e aquele da Ruda também, eles são dos dois lados sombra, né? Então, de um lado é sombra mate e do outro lado é o brilho. Esse daqui eu achei interessante porque é diferente. Então, ele é assim, ó. Desse lado aqui é um batom nude e desse lado aqui é uma sombra brilhosa. Deixa eu ver só como é que é o aplicador. Então, o aplicador desse lado aqui da sombra é assim, ó. Tipo um pincelzinho de delineador, né? Uma sombra brilhosa. E do lado do batom é um aplicador de batom normal, ó. Daqueles aplicadores que a gente já conhece. Esse daqui que eu comprei foi na cor 01, tá? O modelinho 01. Se eu gostar, né? Se eu testar aqui com vocês e gostar, eu vou comprar outras cores porque eu achei muito interessante de um lado ter batom e do outro lado ter sombra. Diferente. E o último produto desse vídeo é uma coisa que eu não vou ter como mostrar muito bem pra vocês porque é uma coisa de exercício físico. Que eu vou colocar a foto aqui na tela pra vocês de como que ele funciona. Ó, ele tem o controlezinho que é a pilha. Aqui atrás a gente tira aqui a tampinha e coloca duas pilhas aqui daquela AAA. Então, vem com o controlezinho, né? Que ele encaixa nessa... Opa! Veio com... Quase que é um chão aqui. Vem com um manualzinho de instruções. E é esse negócio aqui, ó. Que eu não vou tirar do plástico, não, pra poder... Que ele tá lacrado. Então, eu não vou abrir totalmente, não. Mas eu vou mostrar aí na tela pra vocês a foto, tá? Então, esse negócio aqui, o que a gente faz? A gente coloca na nossa... Pra quê? Pra fingir que a gente tá fazendo exercício de horas e horas na academia. Mas, na verdade, a gente tá levando uns leves choques. Não sei se vocês já viram isso naquele Polishop, gente. Naquele canal Polishop. Que são esses... Esses negócios aqui, gente. Ah, tá Smart Fitness aqui. Mas é esses produtos que a gente toma choque e aí finge ou simula para o corpo que a gente tá fazendo exercício, sabe? Eu não sei se vai funcionar, mas eu vou começar a usar agora que eu mostrei pra vocês. Então, depois de um tempo aí que eu estiver usando, eu acho que tem que usar 20 minutos por dia. Não sei. Depois eu vou ler aqui nas instruções porque veio tudo escrito em inglês aqui. Então, eu tenho que dar uma traduzida. Mas eu acho que são 20 minutos por dia. Então, eu vou começar a usar. Se eu sentir alguma diferença, né? Eu mostro pra vocês. Gente, eu tô comprando tantas coisas aleatórias que eu estou até me espantando comigo mesma. Mas, enfim, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o meu like aqui embaixo pra me ajudar na divulgação desse vídeo. E aqui no canal também. Se inscreve também no canal. Não esquece de ativar o sininho pra toda vez que eu postar vídeo novo por aqui, você vir aqui me ver. E eu vou deixar novamente aqui na tela o meu perfil do Instagram. Pra você ir lá, dar uma olhadinha no meu feed e me acompanhar nos stories em tempo real. E é isso, meus amores. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.